Olá galera, eu sou o Bielzilla, e hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo com vocês, e eu fazia parte 2 do Sonic Generations, porque tem uma nova zona que é desbloqueada, eu parei na Chemical Plant, e eu fui ali com o problema agora, então a próxima zona é esquecer o Clark, pelo que eu tô vendo eu vou desbloquear o meu, então a gente primeiro como é que eu vou desbloquear, obviamente, Confirmei O Sonic 3 só faz, o Sonic 1 eu acho que todo mundo já sabe Ah, o 4, aí é direto no espinho Nossa, a ilha é feita, parece um litro eu acho Nossa, não sei como eu acertei ele assim de longe Faz uma vida mesmo E... Caio Pulei altíssimo Bicho Nossa, quase que eu caio Faz uma vida Faz uma vida ... Faz uma vida Faz uma vida Vamo Alguém Bicho tô caindo Tá caindo no negócio, porque eu tô vendo pela placa Talvez pra todos ficar aqui e vai ficar girando N делendo Agora tô super rápido Acho que mais é difícil Nel que pensou que eu estejamos eu tenho que procurar o ato do outro eu já tenho que colocar o ato do outro acho que eu tenho que colocar quando eu jogo um instante desculpa eu tenho que colocar o ato do outro é cheio de horário aqui não sei o que é porque aqui é o time que é vai ser o time que é ah não nossa eu tô me caindo de cara com ele não 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 consegui eu queria pegar aquela estrela na verdade eu quero pegar aquela estrela na verdade eu quero pegar essa estrela eu só não sei como pega mais a altura nossa 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 de uma placa cair do lado ele apareceu na janela vamos vir aqui pro lado nossa quase pude eu acho que tem que ter como cair é uma tirolesa eu estou querendo pular vou pegar a caixa da velocidade eu já fui tudo embora não caí eu nunca consegui tirar uma aqui eu não sei porque eu pulei não agora ele me acertou dessa vez não não é porque já tinha caído nossa está bem difícil essa zona não 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 eu tinha que esperar não 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 Vou atirar, eu vou ver o que tem nessa fase aqui, né? Gente, agora tá tudo caindo. Passei de ato, finalmente. Conseguimos o que ver. Agora a gente vai colocar uma parte de volta de Sky Centauri. E uma luva ali. Tá, confio ali, deve ter Sky Centauri. Aqui, eu acho muito legal. E... Só um leque aqui. Essa é esse cara aqui, né? A parte do Sonic moderno aqui, mas... É legal. É legal. Eu já sabia, na verdade. Porque eu já consegui fazer um combo. Olha lá. Mamãe tá vermelha! Tá, não, tô aqui, não vou deixar eu tudo cheio. Pequena, então... Não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. Tá, vou deixar o seu papá vermelho. Eu não sei, não sei. Ah, não conseguiu Olha, tem um amigo aqui Finalmente Ah, eu pensei que tem um Um deles Os todos Não Nossa, pensei que eu ia cair aqui Aquela água ali, eu já cheguei Ah, não, não, não Ah, não, eu pulei bem Não, eu pulei bem Não, eu pulei bem Não, eu pulei bem Acho que eu pulei bem Mas não pulei bem Vamos! Não, vamos... Eu vou até não, vou ainda parar de usar o bush. Eu vou... Não! 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 Deixei que ia cair porque tava com uma placa Só tomara que ele não suma Não sumou ainda Deixei Pode me ajudar Pode ficar aí lá embaixo Oxi, eu fui até ele Isso mesmo Agora falta aqui Tá faltando checkpoints aqui Não, porque eu fui dar o dash Na verdade é rumo em ataque Agora eu caio mesmo Eu não posso usar Não, não Pronto, consegui nessa vez Quase que eu perco ali de novo Quase que eu perco ali de novo Agora eu vou amar essa parte aqui Vou entrar lá em cima Então eu vou pegar assim Tá faltando o meu Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Então eu vou pegar ele O lugar é esse aqui? Eu pensei que já eu ia cair. Eu acho que já eu vou cair. Eu acho que já eu vou cair. Eu posso cair aqui em baixo. Eu acho que já eu vou cair. Eu vou cair lá rápido. Final! Consegui chegar no final. Eu vou cair. 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 Ah, vou pegar a chave dali, mas deixa eu pegar aquela esmeralda logo, né? Puxa, eu mandei o Sonic. Ah, vou batalhar com o Metal Sonic. Puxa comigo se você quiser, eu vou pegar a esmeralda. Tá bom, vou batalhar com o Metal Sonic. Ah, eu já sei disso. Ah, então eu vou matar o Sonic vinho. Vou me matar o Sonic. Talvez é porque o Sonic quer pegar a esmeralda. Tomara que essa batalha não seja difícil com os jogos do Sonic. Mas nenhuma batalha vai matar o Sonic. Não, porque tá tudo caindo. Aí eu não posso. Ah, bateu ele. Tá. É pra bater nele. Aí eu saio de longe dele. Ele vai explodir. Não, não consegui bater nele. A batalha foi super difícil. Olha, eu consegui bater nele enquanto ele tá dando duas pra meio da vadona. Não, não sabia dessas. Puxa, ele tá jogando a Lamparinha. Vamos. 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 Agora eu compro a essa batalha, né? Não sei o que. Acabei. Batear ele não ganhando. Ah, puxa, não parece como para desviar dele aqui. Matei ele, não é fácil até. Não, o Sonic ganhou. Eu tirei o Rank S porque eu não morri. Próximo, consegui a esperalda. Nossa, foi bem fácil até. Tem outra chave aqui. Eu estive lá em cima, mas eu não sei como é que o Sonic. Vamos dar para o outro Sonic. Vou usar o que está aqui, eu acho. Daí... Puxa, eu coloquei em cima. Eu saí aqui. Eu queria ver o outro. Aqui é esse. Ah, faz uma coisa aqui. Vamos mudar para o outro lado. E esse daqui é o escudo. Escudo de arco. O escudo é esse, então. Vamos, ajudar a começar aqui. Vamos lá... Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá, vamos lá e tendo. Vácila. Vamos lá... Vácila. o e 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 aí e e aí e aí e 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 Aí eu tens aonde ele foi nós precisamos encontrar essa coisa logo e rápido Aí eu consegui a esmeralda Aí tem novas partes Uma cidade Não sei, é tipo Uma rua E aí depois tem outro boss E outro mini boss Que é tipo o Metal Sonic que eu matei Tá Então Então gente Esse foi o vídeo de hoje Tchau